Salve família! Que são na área, barra de gameplay, meus parceiros! Aí, videozinho novo no canal, espero que vocês curtam o vídeo, deixa aquele likezão pra dar aquela moralzinha pro tio, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ativar as notificações, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo aí, fica com Deus e vamos nessa! Agora que bora! Dale! Tchau! Lado vermelho de novo, tá vendo mano? Quatro partidas lado vermelho, velho, pelo amor de Deus, mano! E o balanceamento, mano! Eu odeio jogar do lado vermelho, mano! E aí, pai! Quero! E aí, pai! Eu vou achar um caminho melhor Quando eu comecei a ver Minhas mãos em minha vida Não vou voltar para você É só que eu vou achar Salve, salve, FAO SPF Obrigado meu parceiro, valeu pelo Prime Tamo junto meu parceiro, obrigadão hein mano Valeu pela moralzinha da Daltil Como é que está a música aí para vocês, tá bom velho? Tem a aula mesmo? Tem? Tá alto, tá baixo Eu vou te tocar Não! Você viu isso? Eu gastei para matar o filho da puta do... Obviamente vou precisar de toda a ajuda que eu posso ter nisso Você está pronto? Sim Vamos ver Vamos ver Que visão do Gragas, o Gragas está no Blue dele agora viu Se quiser matar ele lá só diz aí Nada Só aqui ele já Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo Segura, 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 segura que eu estou chegando Moitinha Boa Nossa, garota Jogou muito Jogou muito Jogou muito, jogou muito, jogou muito Não tem que ser bem Se você me ama, deixe-me cair vamos perto do bairro se graga, vamos perto do bairro se graga, vai vamos perto do bairro se graga vamos encher o saco dele e fazer ele quitar olha ele aqui, gragas eu consigo ir, viu ele tem um ciclo e o graga, vai pegar isso aí com a professora já me sentiu, ele tem um cabola se ele der visão, não é da casa, não é da casa o gragas, mostra de novo Eu vou deixar você ir Calma, tem mais Sai, sai, sai Enche o saco dele Enche o saco dele Nice Mata, acho que nice Não mata, não mata, não mata Matou, nice, nice Linda, linda Tá um 4 o Gragas Caralho, vamos poringar com ele Eu consigo descer Eu vou dar uma puxada aqui Pode que eu queria zanear esse Aurelio Sol muito Eu tô sem ult, viu O cara é o Gragas, velho Morreu? Aliás, me dá o 4 aqui, pai Me dá o 4 aqui, pai Me dá o 4 aqui, pai Alguém roubou 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 Eu tô chegando Eu tô chegando Chilta ele, chilta ele Bora matar ele de novo Já morreu Pode deixar que tá morto Deixa ele Ele morre também Ele morre Mata, 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 mata Mata, 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 mata Fazer ele que tá Fazer ele que tá Fazer ele que tá Boa 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 Serafine Linda, maravilhosa Que se ele não Se ele não desce o render aos 15 Eu não sei nem O que que é o Tiga Olha o Graguinha mano De novo Que se ele não desce o render De novo Tá chiltado Tá chiltado Tá chiltado Tá chiltado Tá chiltado Tá chiltado Chiltou Tiltou Tiltou Tiltou, Tiltou Ele tiltou a gostar da 1 Tô vendo 7 já Tiltar mais um Tiltar mais um Tem o ult em 12 Nossa Ah mano Tiltar dele Tiltar Ah Certo Não precisa não, pode deixar que é dobro Ah Ele flechou Nice Gustavo Tiltar eles Tiltar eles Tiltar eles Tiltar OI graguinho OI 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 oe grau minha doigra dinheiro oi grau minha ae 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 o que é né chegou que a brana parada vem aqui foi chase 5 no trim no mid agora não começando a entregar não né porque eu tinha um que é equipe aí E aí e aí o que eu vou dar minha área faz a limpa faz a limpa faz ali e não era no outro porra era no que né o que é sem vida o que é né cara não tinha alfante ele não quer entrar olá olá luta e para lutar para lutar dali dali e tem que matar esse aurelio só isso não posso ir aí para cantar o cara só mistura bravo e aí e tal vez não é pop falei que eles não aguentava a partida toda Vamos! 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 Vamos!